A meta de cobertura vacinal contra a gripe H1N1 foi alcançada aqui pelo município de Lauro de Freitas. Foram mais de 91% das pessoas do público-alvo alcançadas, o que corresponde a 39.265 aplicações. A campanha teve início no dia 23 de abril e contou com dois dias D, um nacional e outro municipal.